O futebol masculino sub-21 de Limeira mais uma vez foi representado pela Internacional. Atual campeã dos jogos regionais, o Leãozinho conseguiu chegar em mais uma decisão. No mata-mata mais complicado na fase de classificação, clássico regional contra o Rio Branco, que jogava em casa, ou seja, no estádio Décio Vita. O jogo foi pegado no começo ao fim. A Inter contava com o Ilha no ataque, jogador que vem disputando a segundona. No gol, Renan Schumacher, destaque da última Copa São Paulo de futebol júnior. Na arquibancada, presença do técnico Claudemir Peixoto, sempre atento às categorias de base do clube. Na melhor chance limeirense, o goleiro solta nos pés de Alain que perde o gol. A americana responde em seguida com Bruno. Nessa jogada, o time da casa pede pênalti. Na escapada de rato, Bruno Paiva desperdiça. Faltando dois minutos para o fim do jogo, Monga recebe cruzamento na área e marca. Americana 1 a 0. Acontece que na saída de bola, rato é lançado e serve Bruno Paiva, que enche o pé um a um. Empate no tempo normal e prorrogação de 10 por 10. A Inter começou melhor no tempo extra. Mas foi o Rio Branco que chegou mais perto do gol, com essa cabeçada de Eduardo no travessão. Emoção pura nos pênaltis. Monga demora uma eternidade e chuta por cima. William bate bem. Inter 1 a 0. Clayton cobra e Renan Schumacher defende. Bruno Paiva amplia a vantagem da Inter. 2 a 0. Pedrinho desconta para o time da casa. O lateral Alain também converte. 3 a 1. Lucas mantém o Rio Branco vivo nas disputas. Se Cauê marcasse, terminava. Ele perde. Acontece que Bruno também desperdiça. E classifica a Inter para as semifinais. Na fase seguinte, a Inter eliminou a Tibaia por 1 a 0. Veja a festa dos jogadores da Inter na chegada ao alojamento. A final foi contra Araras, representado pela União São João. Foi uma espécie de revanche, já que na primeira fase, Limeira foi derrotada pelo adversário por 1 a 0. Logo na saída, Cauê faz jogada de Maradona. Mas o goleiro impede o gol. A Inter criava boas oportunidades. Rato aproveita a indecisão do zagueiro e finaliza para fora. Na falta cobrada por Cauê, Guilherme cabeceia na trave. Alain não aproveita o rebote. O segundo tempo começa com esse susto para a defesa leonina. Foi então que Alain fez o passe para Giovane. Que bate firme. Inter 1 a 0. E que comemoração. O árbitro deixa de marcar esse pênalti em cima de Giovane. Veja no replay como o ala da Inter é derrubado pelo goleiro Brendon. União São João empata aos 15 minutos. Falta cobrada por Matheus e gol de cabeça de Agenor. Um a 1. Mas a Inter era melhor. E no passe de Guilherme, Cauê escolhe o canto e Brendon espalma. Renan tenta por cobertura e Brendon põe para escanteio. Na cobrança de Cauê, Rodney desvia e marca. Inter 2 a 1. Foi o gol do bicampeonato. Festa dos limerenses no estádio Décio Vita. Giovane, não era para ser o titular. Entrou na vaga do Bruno Paiva e fez um gol importante. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade que ele concedeu para mim. E pelo ter feito o jogo e ter ajudado o grupo. Foi um belíssimo trabalho. Não só nosso, mas do grupo inteiro. E o grupo está de parabéns. Rodney, é verdade que o Gil chegou para você e falou assim, você vai marcar o gol do título? Ah, ele tinha falado no vestiário, né? Ele falou, hoje eu vou fazer um gol, Rodney. Eu falei, quero ver. Se Deus quiser, Deus está do meu lado lá e eu vou fazer o gol. Foi um título merecido, né, Rodney? Foi, foi muito sofrido. A gente perdeu a segunda partida aqui para eles. Aí começou a zoar da gente. Aí a gente foi pensando, guardando como gasgada aqui. Aí a gente falou, na final nós vamos pegar eles. Aí você viu, as coisas deu tudo certo. Deu a volta e nós ganhamos deles hoje aqui. Como é que é marcar o gol no último minuto de jogo? Nossa, muita emoção. Só Deus sabe, meu. Nossa. E ainda mais que por você, Selim, merece. Nossa, merece. Olha aquela cidade inteira comemorando com você. Imagina. Nossa, é muito gostoso. Renan, e a emoção de levantar o cané com você como capitão da equipe? Momento único, uma alegria tremenda, tamanha. E tudo resultado de um trabalho bem feito, bem programado, bem planejado. O time está de parabéns, a equipe de parabéns. Todo mundo se doou. Correu atrás do prejuízo, tomamos um gol de empate logo no final e conseguimos reverter. Impressionante como o time tem segurança em você. É fruto de um trabalho. Estou trabalhando bem, trabalhando com profissional agora. O preparador tem me preparado bem e eu tenho uma boa cabeça. Meu objetivo é ser um atleta de alto nível e passar sempre confiante para os garotos mais novos. E o gosto de ser bicampeão? É excelente, maravilhoso. Eu estou particularmente muito contente pela dificuldade do torneio em si. Jogando todo dia, o desgaste, o grupo pequeno, sem peça de reposição. A gente voltou aos trabalhos há dois meses e meio. Então está todo mundo de parabéns. O nosso presidente que teve que resolver um problema lá, mas eu conheço ele. Eu sei que o coração e a cabeça dele estava aqui. Ele pode ter mil problemas lá em São Paulo, mas com certeza ele estava aqui com a gente. Então esse título é para ele, é para a cidade, todo o pessoal que apoiou. O pessoal da prefeitura está de parabéns. E é o início de uma carreira, né? E começar ganhando é muito bom. Mas tem muita coisa para eu aprender ainda. E devagarzinho a gente vai chegando lá.